Olá meus amigos, boa tarde. Tudo bem pessoal, excelente tarde para todos nós. Quem viu, disse que parecia cena de filme de ação. Depois de bater em um veículo, o motorista saiu em disparada pelo centro da capital. Ele invadiu a área portuária e capotou o carro. Quase caiu na Baía de Vitória. Polícia prende o último integrante de uma quadrilha que roubava cargas de cerveja. Ele tinha fugido para o Rio de Janeiro e voltou ao estado para comemorar o aniversário da filha. Olhem a imagem. A água vermelha no valão em Vila Velha intriga os moradores. O que teria provocado essa coloração? O TN foi em busca de resposta. Passou no radar acima da velocidade permitida, foi multado, né? Apesar das reclamações, pesquisas apontam que nos trechos monitorados pelo equipamento, há redução no número de acidentes. Na reportagem especial, você vai entender a importância dos radares. Não deixe de conferir as ofertas de emprego que encerram a semana. O grande dia tem que ser perfeito. E os detalhes são muitos. Uma feira em Vitória dá uma mãozinha para os pombinhos que pretendem subir ao altar. A Jéssica e o Diego vão fazer um casamento comerano, mas querem dar um toque moderno na cerimônia. E na dica do chefe tem para tudo. É frango com bolas de batata e queijo. Especialidade da dona Efigênia, uma simpática amiga do TN. Vocês vão amar. Perde não, por quê? A gente volta bem rapidinho. Oba, hoje é sexta-feira, até já. Queridos amigos, já estamos de volta porque hoje é sexta-feira e estamos recheados de informações. Olha, o Tribuna Notícias começa com uma perseguição nas ruas de Vitória. O motorista, embriagado, meu Deus do céu, fez manobras perigosas, dirigiu na contramão e invadiu Porto, Ingrid. Pois é, atrás do condutor estavam viaturas da Guarda de Trânsito e da PM. Descontrolado, o motorista quebrou uma cancela e só parou depois de capotar com o veículo. Meia-noite e cinco desta madrugada, as câmeras do vídeo monitoramento da Guarda Municipal de Vitória flagraram um carro na contramão na Avenida Alexandre Boaz, no centro da capital. Ele passa em alta velocidade por dois veículos lado a lado. O motorista estava correndo bastante e, de acordo com a ocorrência da Polícia Militar, ele estaria fugindo de uma colisão com outro carro na Vila Rubim. O condutor então seguiu em direção ao bairro Santo Antônio e, nesse trajeto, foi visto por viaturas da Guarda Municipal de Vitória que começaram a perseguição. Na tentativa de escapar, ele fez a volta e passou aqui em frente a este posto da Polícia Militar, próximo ao Sambão do Povo. Os policiais de plantão viram essa correria e se juntaram à perseguição que foi terminar no Porto de Vitória. A cancela não parou o motorista. Ele simplesmente passou direto, quebrou o bloqueio, entrou no porto e, ao chegar nos limites da área, capotou com o carro. Três viaturas da Guarda Municipal e cinco da Polícia Militar foram atrás do veículo. O condutor ficou preso às ferragens e o corpo de bombeiros militar teve que fazer o resgate. Ao ser levado ao DPJ de Vitória, foi autuado por dirigir sob a influência de álcool, mesmo tendo se negado ao fazer o teste do bafômetro. O motorista pagou fiança de R$ 1.400 e foi liberado. Ai, ai, o motorista de 36 anos responde ao processo em liberdade. Tem juízo nenhum. Que cena, nem horrorosa, hein? Podia ter acabado com a própria vida, né? O matador, né? Pois é. O terror já era grande dentro do ônibus e ficou ainda maior quando os bandidos começaram uma briga entre eles. Depois de roubar todos os passageiros, dois assaltantes queriam, queriam, sabe o quê? Descer num bairro e os outros dois não concordavam com a parada do ônibus ou do coletivo. Os criminosos ameaçaram atirar e os trabalhadores, claro, entraram em pânico. Veja só. Os quatro bandidos armados estavam no terminal de São Torquato e embarcaram no ônibus. Era início da noite quando cerca de 15 passageiros foram surpreendidos pela ação criminosa. Eles embarcaram no terminal de São Torquato como passageiro normal. E quando chegou mais ou menos ali na rua da Feira de Alvorada, ali na rua Ana Siqueira, eles anunciaram assalto e começaram a pegar os pertences dos passageiros. Pegou também o dinheiro da roleta na gaveta. Falar que se não desse ia atirar, ia dar tiro na cabeça, entendeu? Foi um terror. O coletivo saiu do terminal e seguia o trajeto em direção ao bairro 1º de Maio, em Vila Velha. Quando os bandidos chegaram neste ponto de ônibus em Alvorada, começou uma briga, e acreditem, entre eles. Depois que os criminosos fizeram a limpa no ônibus, dois deles queriam descer do coletivo. Aí eles pediram para o motorista parar o ônibus e abrir as portas. Só que os outros dois criminosos não queriam. E aí começou uma confusão entre eles. Houve bate-boca e no final, eles gritavam que iriam atirar. Eles ficaram meio confusos na hora. Um pediu para abrir a porta, o outro falou que não era para abrir não. Aí ficou naquela indecisão, entendeu? Aí quando eles falaram que era para abrir, 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 fui abrir. Os bandidos fugiram e deixaram para trás o medo e o prejuízo nos passageiros. Há 10 anos na profissão, o motorista conta que não foi a primeira vez que passou por situações humilhantes assim. Na primeira vez foi tranquilo, nem os passageiros perceberam o assalto. Mas dessa vez fizeram muita avaroça dentro do carro. A gente sabe que é complicado a policia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas é o seguinte, eu acho que se tivesse uma ação preventiva dentro dos terminais, qualquer atitude suspeita, qualquer elemento suspeito, se tivesse uma revista antes do carro sair do terminal, eu acho que ajudaria bastante. É como já dissemos aqui, infelizmente, andar de ônibus está igual uma loteria. Você tem sorte se entrar no coletivo e voltar para casa intacto. Triste tanto o prejuízo. Triste o trauma dessa violência. A polícia diz que está intensificando as abordagens nos terminais e dentro dos ônibus. Agora tem participação de uma amiga do Tribuna Notícias. Ela é mãe de uma criança que estuda na creche Vovó Cecília, em Aribiri, fica em Vila Velha. Então, com as chuvas, a situação por lá ficou complicada, viu? Salas alagaram e as paredes estão cheias de infiltração. Meu Deus. Eu estou aqui na escola Vovó Cecília, a salinha do meu filho de 3 anos. Olha a situação. Prefeito de Vila Velha, nossos filhos precisam de uma escola boa para estar estudando. A gente, pai, precisa trabalhar. E olha a situação da sala hoje. É vergonhoso, tá? Nós pagamos impostos. Professores, infelizmente, não podem fazer nada. E a sala se encontra nessa situação aqui, ó. Em tempo de dar um curto aqui, ó, essa sala é de 3 anos. E essa é a realidade que nós vivemos aqui na escola Vovó Cecília. Bom, a boa notícia é que a Prefeitura de Vila Velha já mandou uma equipe de engenharia, a creche, e vai programar os serviços de reparo, tá? Nossa, que ótimo. O problema denunciado, o problema resolvido. A gente te agradece, claro, a participação da Amiga do TN. Essa é uma parceria que sempre dá resultado. Então, que tal você aí de casa participar também e ajudar a fazer o nosso telejornal, hein? Mande sua denúncia, sugestão, curiosidade ou flagrante para o WhatsApp 99792-2530. 99792-2530. A gente está esperando. A sexta linda, ensolarada e as vagas de emprego. São chances para advogado, almoxarife, analista contábil, auxiliar de loja, caixa, eletromecânico, fiscal de loja, gerente de RH e recepcionista. Cadastro no site psicostore.com.br. O governador Paulo Artunghi se recupera no Hospital Particular de Cariacica depois de passar por sessões de imunoterapia. É a nova etapa de um tratamento contra um câncer na bexiga retirado em fevereiro. Artunghi voltou ontem ao comando do Estado depois de oito dias de férias. Olha ele aí na cama do hospital. Hoje, o governador passou pela primeira de seis sessões. Esse é um tratamento terapêutico para reduzir o risco do retorno da doença. O procedimento não requer licença médica, viu? Paulo Artunghi reagiu bem à medicação e deve receber a alta nas próximas horas. Boa sorte. Muita sorte mesmo. Toda essa doença é um problema para todos nós, viu? Olha, a polícia prendeu o último integrante de uma quadrilha que roubava cargas de cerveja. Ele tinha fugido para o Rio de Janeiro e voltou ao Estado para o aniversário da filha. Pois é, Tonino, voltou e foi parar na cadeia. O grupo de criminosos agia com violência, interceptava os caminhões nas estradas e roubava toda a mercadoria. O prejuízo passa de 200 mil reais. As imagens divulgadas pela polícia mostram o momento em que o ônibus em que o criminoso estava é interceptado na BR-101 em Viana. O alvo dos policiais da Delegacia de Roubo de Cargas era o chefe de uma quadrilha que causou um prejuízo de pelo menos 200 mil reais em cargas de cerveja roubadas no Estado. O bandido, que de acordo com as investigações estava escondido no Rio de Janeiro há cerca de oito meses, voltou para o Espírito Santo para o aniversário da filha. Nós interceptamos o ônibus e entramos no ônibus. Ele encontrava-se dormindo e foi tudo ok. Conseguimos efetuar a prisão. O Eberton dos Santos, de 32 anos, é o último integrante da quadrilha que ainda estava solto. Os outros cinco foram presos por policiais da Delegacia Especializada ainda no ano passado. A quadrilha foi responsável por sete roubos a cargas de cerveja aqui no Estado, tanto na Grande Vitória quanto no interior. Isso só no ano passado. De acordo com as vítimas, os criminosos eram bastante violentos. Nesses roubos eles usavam de muita violência e permaneciam com os motoristas nos cativeiros. Eles levavam sempre para a região da Serra e usavam sempre de muita violência. Durante as investigações, a polícia chegou a levantar a hipótese de que distribuidoras de bebidas estivessem envolvidas no esquema. Alguns enquete ainda estão abertos e essas distribuidoras podem ser indiciadas na receptação, sim. Eu não entendo. Ele volta para ver o aniversário, participar do aniversário da filha, tem amor ao próximo. Mas só o próximo que está próximo a ele, familiares, tem que ter amor a todo mundo e parar de roubar, rapaz. Olha, a prefeitura mandou equipes para investigar o aparecimento de uma mancha vermelha num córrego de Vila Velha. Moisés seria uma das pragas do Egito. O córrego corta os bairros Santa Mônica e Ilha dos Bempos. Olha só que coisa estranha. A água, que costuma ser escura, estava completamente vermelha. Moradores disseram que o cheiro não mudou, mas muita gente ficou espantada. É, rapaz. De acordo com a prefeitura, a região não é uma área industrial e sim de residências e comércio. Hoje pela manhã, a mancha já tinha desaparecido. O trabalho de investigação deve continuar na tentativa de localizar os culpados. A aposta da tecnologia para diminuir as filas nos postos de saúde da capital. Depois de tanto sofrimento, quando começou o surto de febre amarela, moradores esperam dias melhores. Olha pessoal, domingo começa o agendamento online para inclusive marcação de consultas em unidades de saúde. Mas tem um detalhe, quem não tem acesso a internet pode continuar fazendo tudinho lá, pessoalmente. O atendimento virtual vai começar a funcionar a partir deste domingo na unidade de saúde de Jardim Camburi. A próxima será do Morro do Quadro. O prefeito acredita em bons resultados com essa nova ferramenta tecnológica. As pessoas que desejarem fazer seus agendamentos online, por computador, por telefone celular, no trabalho, em casa, sem sair de casa, tudo isso está funcionando sem a presença das pessoas naquela fila. Vitória tem 29 unidades de saúde, toda a população já está referenciada, cada um dos moradores em unidade de saúde. Tendo esse cadastro, o agendamento online funciona perfeitamente. Perfeitamente. Não tendo esse cadastro, a pessoa tem que, como qualquer pessoa, entrar no sistema da unidade de saúde da região que ela mora. Depois disso, é só fazer o serviço todos online. O Tribuna Notícias já mostrou a preocupação de pacientes com esse novo atendimento. Mas há boas notícias para quem não tem acesso à internet. O agendamento continuará da forma antiga. O sistema que vai começar a funcionar, ele não elimina o sistema anterior. Nesse primeiro momento, é o agendamento de consultas médicas. Na sequência, a gente vai introduzir os agendamentos da odontologia, os agendamentos de exames laboratoriais, exames de psicologia, as consultas de enfermagem. Então, vai ser um processo gradativo de oferta de novos serviços. De acordo com o prefeito, somente em uma única unidade de saúde, 19 mil consultas são perdidas porque as pessoas não confirmam as marcações. Isso, segundo ele, reflete no aumento das filas e também de novas marcações de consultas. Cada vez que você não vai numa consulta que marcou, alguém deixou de ser atendido. Quem gostou da notícia foi o Gabriel. Para ele que vive conectado 24 horas, vai ser mais fácil ir ao médico. São cerca de 38 mil moradores beneficiados somente em Jardim Camburi. Ainda mais hoje que o celular e os aplicativos, eles são importantes para o dia a dia. Com certeza vai evitar muito fila, vai ser mais prático. Acho que vai ser uma prefeitoria muito boa para a gente. É, Gabriel, a gente também espera dar boas notícias aqui e nada de filas. Como vimos, a novidade vai atender inicialmente 38 mil moradores de Vitória. E a ideia é ampliar o serviço. Para acessar o sistema, anote o portal da Prefeitura, vitória.es.gov.br. O sal volta à mesa dos bares e restaurantes capixabas. O Tribunal de Justiça decidiu que a proibição é inconstitucional, viu? A decisão que passou a valer em 2015 foi contestada pela Associação Nacional de Restaurantes, alegando que houve intromissão do Estado no exercício da atividade econômica. Portanto, agora, sachês e saleiros estão de volta à mesa. Cabe a nós, consumidores, ter bom senso na hora de consumir. É claro, sal não faz bem à saúde, em excesso. Na verdade, excesso de nada faz bem, né? Que virado no sal também, açúcar, né? Beber água, posso beber água bastante, né? Beber água, sim. Mas até, muito também, tem que beber ao longo do dia. Dá vontade de fazer xixi logo. Não é só isso, não. Os mitos e verdades que envolvem os radares, sim, eles são temidos pelos motoristas. É preciso saber como os equipamentos funcionam e como são importantes na prevenção de acidentes. Os flagrantes aconteceram perto de um radar. Esse equipamento, tão temido pelos motoristas, é que ele pune mesmo quem dirige em desacordo com a lei. Eu tenho medo do radar, lógico. É porque pesa no bolso. O seu Sérgio já levou muita multa por avanço de sinal e excesso de velocidade. Mesmo assim, ainda não aprendeu. Dá só uma olhada no que ele fez hoje. Parou bem em cima da faixa de pedestres. O senhor percebeu que o senhor parou em cima da faixa? Eu achei que dava para passar que estava no amarelo, mas fechou em cima. Eu tive que parar no amarelo. Entendi. E quando está perto de um radar, você costuma reduzir a velocidade muito perto, porque pesa no bolso? Inclusive, eu tenho multa de radar. Muitas? Umas três multas. Antes de instalar um radar, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo, faz um estudo técnico para saber quais são os locais com o maior número de acidentes. Hoje, ao longo das rodovias estaduais, há 98 trechos com fiscalização eletrônica. Isso em 26 municípios capixabas. No ano passado, esses equipamentos registraram muitas infrações, viu? Mais de 250 mil motoristas foram multados só por excesso de velocidade. E na hora de tentar justificar o erro, os aprestadinhos têm sempre uma desculpa na ponta da língua. A mais comum é que a velocidade indicada no carro era diferente da que aparecia no radar. Será mesmo que isso pode acontecer? É muito raro dar defeito nos redutores eletrônicos de velocidade. Nós temos manutenção preventiva, eles são aferidos periodicamente. Eventualmente, raramente, nós temos alguns defeitos que são detectados esses defeitos de forma imediata e assim solucionados. E naquele período em que deu defeito, nós temos como atestar esse período, né? Claro que nós abrimos, né? Ou seja, isentamos os condutores de qualquer tipo de multa. Dizem por aí também que o radar não registra infrações de velocidade cometidas por motociclistas. Mito ou verdade? É um mito. Ou seja, o radar, a forma como colocamos o dispositivo. Popularmente, é denominado de radar pelos condutores. Na verdade, são redutores eletrônicos de velocidade. Ou seja, a forma como é conduzido pega, ou seja, monitora todos os tipos de veículos que ali passam. Sejam veículos pequenos, motocicletas, caminhões, ônibus, ou seja, é um mito. O radar é a última medida tomada para punir os motoristas imprudentes. Quando as sinalizações horizontal e vertical não são respeitadas, é necessário instalar a fiscalização eletrônica. No ano passado, o DETRAN repassou mais de 10 milhões de reais ao DER. O objetivo principal, a segurança viária, a sinalização, seja ela o radar, seja o semáforo, seja horizontal ou vertical, o objetivo principal é a segurança de quem está naquela via, de quem está naquela rodovia e precisa circular com segurança. As estatísticas mostram que de cada 10 mil motoristas que passam por um radar, apenas 7 são autuados. Pesquisas apontam também que nos trechos monitorados sempre há redução no número de acidentes. O radar é uma medida muito eficiente para reduzir a velocidade, reduzir o número de acidentes e reduzir o número de vítimas. Portanto, o radar é uma medida eficiente, nós temos a redução nesses pontos de acidentes e de vítimas, tempo vai passando, pelo menos nesses 100 pontos monitorados pelo DR, pelo governo do estado, ou seja, os motoristas vão ficando mais prudentes e nós vamos reduzindo os problemas nesses pontos. Passar perto de um desses não deixa a Adriana tensa na direção, é que ela tem consciência de que as escolhas individuais fazem a diferença no trânsito. Não, eu não fico preocupada não. Eu tirei a carteira há pouco tempo, aprendi na autoescola e eu acho que a gente só tem que colocar em prática, né? Não tem por que se preocupar. O que você acha de radar? Acha que radar realmente funciona? Ajuda o motorista? Acho que sim, precisa. Acho que as pessoas abusam muito, né? As pessoas não têm noção de valores, de limites, eu acho que precisa ter. A polícia prendeu um dos homicidas mais procurados do Morro da Floresta, em Vitória. Prestem atenção aí. Felipe da Silva, conhecido por Alemãozinho, olha ele aí com a mãozinha pra trás. Tinha mandado de prisão em aberto por pelo menos três homicídios, mas a polícia acredita que ele esteja envolvido em outras mortes também. Ele foi preso em Nova Palestina, Grande São Pedro. Na casa onde ele estava escondido, foram encontradas drogas, armas, rádios comunicadores, um colete balístico e R$ 2.300 em espécie. No local também foram detidos Adenilson Monteiro Rodrigues, Carlos Eduardo Soares da Silva e um menor. Não podemos mostrar a fisionomia dele. Alemãozinho é tio de Carlos Eduardo e do adolescente. A família foi expulsa do Morro da Floresta por outros traficantes por causa dos assassinatos que praticavam em série. Carlos Eduardo e o menor são irmãos e praticaram uma tripla tentativa de homicídio em Gurijica nesta quarta-feira, viu? Os detidos foram encaminhados ao centro de triagem de Viana e o menor ao Ciazi. Agora a gente vai mudar completamente de assunto. A dica do chefe de hoje é com uma pessoa muito simpática e experiente. A dona Efigênia tem 86 anos e faz delícias na cozinha. Que idade linda, 86 anos, hein dona Efigênia? Será que nós vamos chegar lá? Deus quiser, com saúde. Amém. Ela mora na serra e vai ensinar um prato que deixa todo mundo com água na boca. É a bolota de frango. Felipe Chicarino e o Bruno Passos contam esta delícia pra gente. Vai! E a dica do chefe desta sexta-feira vai ser com uma chefe responsa. Não, para com isso, que ela não gosta de ser chamada de chefe. Mas sim de cozinheira. E é uma cozinheira, gente, ó, de mão cheia. Já passou dos 80, cozinha bem pra caramba. Vamos falar com ela? Dona Efigênia. Fala com ela. Dona Efigênia. Boa tarde. Boa tarde, dona Efigênia. Tudo bem com a senhora? Com licença, podemos invadir aqui? Vamos entrar. Com licença. A senhora tá boa? Mas sai aqui, ó. Vamos aqui. Eu quero aproveitar a varanda da senhora aqui com essas plantas bonitas aqui. Vem cá. Vamos aqui. A senhora tá boa? Eu tô ótima. A senhora tá bem? Ótima. Primeiramente, queria agradecer a senhora por receber a gente hoje, viu? Muito bom. Agora, a gente vai fazer que prato hoje? Uma tal de bolota de frango? Frango com bolotas. Frango com bolotas. Anotem aí. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos fazer? Vamos lá. Um quilo de peito de frango em cubos, um quilo de batata, 200 gramas de queijo mussarela, três tomates, uma colher de extrato de tomate, uma cebola grande, dois dentes de alho, um copo de requeijão, duas colheres de manteiga, cebolinha e pimenta do reino a gosto. Primeiro, refogue a cebola, o alho e, em seguida, adicione o frango. Enquanto isso, prepare em outra panela o purê de batatas. Dona Efigênia, orienta. Caso a batata estiver aguada, coloque um pouquinho de trigo, ok? Depois, insira junto ao frango o tomate, o extrato de tomate e o sal a gosto. Quando o purê esfriar, fazer bolotas com ele e colocar o queijo mussarela dentro da massa. As bolotas devem estar numa forma, para depois receberem a companhia do frango e do requeijão. Tudo pronto? É só colocar no forno e esperar por mais ou menos 20 minutos. E chegou o momento tão esperado, tão aguardado, para a gente experimentar. Experimentar nada, gente. Comer mesmo a bolota de frango ou frango com bolota da Dona Efigênia. Certo, Dona Efigênia? Certo. Posso comer? Pode. Posso experimentar? Só deve experimentar. Posso repetir depois? Pode. Rogério, coloca aquele tambor década de 60 que você tem aí guardado. Que é esse tambor? Aê, que rufem os tambores, Rogério. Vamos agora. A senhora conhece o Rogério? Não. Não, não está perdendo nada. Vou descolocar aqui o microfone. Pessoal, muito bom. Não é difícil de fazer. Não fica caro. Não é caro, fácil. Cozinhar, gente, não é coisa difícil. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo prato e com certeza eu vou repetir, mas é melhor a gente não mostrar isso não. Deixa o Bruno comer, né? Deixa ele comer ou não? Deixa ele comer, né? Ele também tem vez. Tem vez também. É. Quebrar o galho, hoje, tá? É. Obrigado, viu, Dona Efigênia? Então vamos comer, então, que hoje é sexta-feira. Não é dia de maldade, é dia de comer a bolota de frango. Tá aqui, dá certo. Vamos comer. Pode comer, Bruno. Negócio de fitness só amanhã, que é sábado. Hoje é dica do chefe. Tchau, gente. Torino e Ingrid, ó. Morrão de inveja. Você viu o Rogério? O Rogério é o diretor de imagem? A gente coloca todas as trilhas que ele pede. Eu, se fosse o Rogério, colocaria toda hora ele comendo, comendo, comendo. Mostrar toda vez, né? Toda vez. Não vai virar uma bolinha ele. Boa. Dona Efigênia, que delícia de senhora, viu? Que gracinha, né? 86 anos. Nossa, super fera na cozinha. E falou que cozinhar, na verdade, não é difícil, né? Então tem que ter amor, né? Amor pra cozinhar. Parabéns pela alegria de viver que a senhora tem. Viu, Dona Efigênia? A gente amou conhecer. E olha, Ingrid, eu aproveitei e provei ontem essa bolota de frango da Dona Efigênia. Raspei o prato, uma delícia. Ofereci pra todo mundo, mas poucas pessoas comeram. O Cezinha falou que não, que eu já tinha almoçado. Mas que delícia, Dona Efigênia. Muito obrigado por ter mandado aqui pra gente, tá? Muito bom mesmo. Já, já, essa delícia da Dona Efigênia vai pro nosso site. Acesse lá, tv.tribuna ou tvtribunasbt.com.br. Tá aqui embaixo, ó, tvtribunasbt.com.br. E se você também é fera na cozinha, tem amor ao que faz, participe da Dica do Chefe. Ligue 3331 9062. Na bela voz da Ingrid. 3331 9062. Mais uma vez, um beijo, Dona Efigênia. Beijão. E agora, vamos falar de um grande sonho, principalmente pra muitas mulheres. O casamento. Pra que o grande dia seja perfeito, é preciso organizar tantos detalhes. Olha, pessoal, uma feira em Vitória dá uma mãozinha para os pombinhos que pretendem subir ao altar. A Jéssica e o Diogo vão fazer um casamento pomerano, mas querem dar um toquezinho moderno na cerimônia. Veja o que eles querem fazer. A inspiração veio de Barcelona, na Espanha, e desembarcou em Vitória no maior evento de casamento do Espírito Santo. As noivinhas piram nos vestidos de renda, desenhado pelas mãos de duas irmãs estilistas capixabas. A gente foi pra Barcelona e trouxe muitas inspirações bacanas. Forro nude, rendas diferenciadas. Então, tudo isso a gente quer mostrar pra noiva capixaba. A gente queria trazer algo novo pro mercado capixaba. Tava faltando essa pegada diferenciada pro mercado. Enquanto o desfile tá rolando lá na passarela, a movimentação aqui dentro, tudo muito rápido acontecendo. As meninas já estão aqui prontas pra poder entrar na passarela. Os homens aqui trocando de roupa, ó, não param. É sempre assim na correria? Vocês estão sempre assim atentos? Pois é, o pessoal sempre fala que é assim, mas eu e ele é o primeiro desfile nosso, por exemplo, daqui da R. Pacheco. Mas aí você tá ansioso pra entrar na passarela? Bastante. Já fui agora, foi muito legal, cara. Mas, assim, dá aquela tremedeira, sabe? O evento reuniu muita gente inspirada em dividir a vida a dois. Jéssica e Diogo vão trocar as alianças em novembro do ano que vem. O casal é de Santa Maria de Getibá. E a festa que vai celebrar a união será típica da região, no melhor estilo pomerano. Cada detalhe lindo demais e a gente quer tudo. Prepara o bolso, quer tudo. É o nosso sonho de concretizar o casal, né, realização de casal. Tanto a questão de festa, cerimônia, tanto religiosa, como os festejos. Aqui a gente consegue agregar o valor do moderno ao tradicional. Eles já se conhecem desde pequenos. Nós nos conhecemos desde criança, mas foi através do aplicativo que realmente nos aproximou pra concretizar o nosso relacionamento como casal. Opções para fazer um casamento perfeito não faltam. São lustres, bolos, ar e a música. Essa não pode faltar na festa. Fizemos 30 estandes, mas com mais de 70 expositores. Nós temos todos os segmentos inseridos, né, na realização do casamento. E um segmento bem bacana. A gente é pomerano e vai fazer um casamento pomerano, mas ao mesmo tempo trazer uma novidade, uma coisa mais fina. Então é cada detalhe sendo olhado minuciosamente pro grande dia, né. Aqui a Jéssica e o Diogo são da família da Marcele Altué. Ah, é mesmo? Mandaram até um recadinho pra ela, convidando ela já pro casamento. Ela disse que vai, inclusive talvez ache um noivo no casamento de vocês. Então fica a dica aí. Mas a Marcele vai casar em breve também, só falta o noivo. Exatamente. E vai ficar bonito esse casamento, hein, Jéssica? A gente deseja tudo de bom pra você e claro pro Diogo. Grande Diogo, grande Jéssica. É isso aí. O evento Noivas do Espírito Santo acontece no Centro de Convenções de Vitória e vai até às... 10 horas da noite de hoje. Até às 6 da tarde a entrada é gratuita. Depois custa 25 reais. Hoje é sexta-feira, 26 de maio. Pesquisa aponta profissões com maior aumento de salário este ano. Esse é o destaque do Jornal da Tribuna. Na foto principal, noivas cada vez mais ousadas. 1.142 empregos para recuperar o Rio Doce e ganhar até 10 mil reais. Fogão perde, mas fiquem primeiro no grupo. Delegado investiga 160 casos de mentiras e fofocas na internet este ano. E você vai ler ainda no Jornal da Tribuna. Justiça libera sal em mesas de bares e restaurantes. Mil vagas em cursos técnicos de graça. E no AT2, desafio no dia do hambúrguer. A seguir, que tal trabalhar como fisioterapeuta, auxiliar de limpeza, auxiliar de farmácia, recepcionista ou técnica de enfermagem? A gente te conta os detalhes no retorno do Tribuna Notícias 1ª edição. Hoje é você quem vê a hora. Que horas agora? Quase todo dia eu que estou enxergando. Você não está enxergando muito então. Ah, eu posso falar? Fala então. Meio dia e 31. A gente volta já. Antes da nossa despedida, veja a vaga de emprego no Hospital Santa Rita. São chances para fisioterapeuta, auxiliar de limpeza, auxiliar de farmácia, recepcionista e técnica de enfermagem. Cadastro no site santarita.org.br. Santarita.org.br vai sair agora. Olha, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero você amanhã aqui, meio dia e meia no Tribuna Notícias 1ª edição especial de fim de semana. Começa mais tarde com as mesmas informações de sempre. Com certeza, mesmo carinho, mesma energia, mesma alegria. 7h20 da noite. George Bitt te espera no Tribuna Notícias 2ª edição, claro. Oh, que bacana. E vem aí, ela que está hoje homenageando a década de 50. Oh, que broto legal, garota fenomenal, fez um sucesso total e arrasou no seu jornal. É o Ronda Geral, vem aí, tá bom? E a gente volta amanhã, né? Vai aí, garota sensacional. Tchau, tchau, amigo. Você volta amanhã, eu não. É isso aí, vai descansar. Vem segunda-feira, meio dia, o encontro está marcado. Tchau. Tchau, até amanhã.